Olá pessoal do Youtube, é aqui seu amigo AleMap, a garoto, ai moleque, estamos no apocalipse, temos a liga da justiça ali do lado do Planalto, é isso, e temos um belo monumento também em baixo, ta bom, ah moleque, o parceiro treinador tem que dar uma limpeza nisso gente, é muita sacanagem, muita putaria, possivelmente isso deve ser a ultima fase, vou te contar, a dificuldade é tremenda, para com esse sentinho ai mano, foi mal, tem muito, muito inimigo, todos querem me destruir, não posso correr, não estou mentira, não não mangro, Uau... E aí Fala 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 Tem que ter fé, tem que ter esperança Dificuldade é tremenda, pouco life A gente poupa resistência, mas vem os caras bombadão e não dá nada Cheio da grana deixou só umas moedinhas Cheio da grana deixou só umas moedinhas Você está louco, maluquete? O espaço é pequeno, cheio de inimigo bombadão Valeu mal Isso aqui vai ser colocado tudo do mesmo lado Corra, mano Descanso um pouco, olha o mal Vai enganar Vem Vocês estão fazendo as contas? Quantos inimigos já vieram? É outro boss Olha lá Você está louco, maluquete? Morre o mal Quantidade absurda de inimigo Vamos lá, agora é o chat Ai garoto Vamos ver se a gente passa dessa vez Olha isso A moleque apresenta, correu a outra evista Cê está louco Esse é fome que está postulado pelo voz da rua Está na hora da acessão da descarrega Ataque foi logo impredo 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 O que é isso? Tira forte que negócio Ela tá revoltada, hein? Tá derrubando o teto do bagulho Tira que brilha Tira-tira 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 Aê! Beleza! O que é isso? O que é isso que faz? Aê! Tirou o bicho de três cabeças! Você não vai pagar por essa insolência com apelideta! Confuse! Você tá louco, maluquete? Não quer pagar nada na hora! Caco d'água de cu é rola! Tá louco, aí perdi a vida! Olha só, sacanagem! Sacanagem legal! Sacanagem gostosa se der comigo, hein? Não vai pagar! Não vai pagar! Não! Boa garota, precisa de torcida, gente! Boa garota! Boa garota! Boa garota... Boa garota... Boa garota! Boa garota! A gente é cansada logo Não, não! Ah, gente! Dá licença! Opa! Recuperei a vida! Ainda estou no jogo! Não, não, não! Não, não, não! Aê, garoto! Vamos lá! Vamos lá! Não, não, não! Agora ela está morrendo, ela está ferrada, velho, tá? Não, não, não! Para com isso, mano! Vamos lá, mais um pouquinho! Ah, não! Aê, garoto! Não sei como foi esse negócio, mas foi! De grátis! Freeboy! Ah, moleque! Ah, garoto! Devia estar acumulado as vidas! Ah, garoto! Você está louco! Você está louco, manuquete! Que sufoco! Normalmente você compra uma regra uma só! Veio um cinco! Aê, garoto! Vai lá, hein! Ó, Jesus está... Ah, moleque! Popularidade de Jesus está boa! Aê, garoto! Acabamos! Acabamos com tudo! Ó! Aê, toca aqui! Aê! Acho que você merece uma recompensa divina! Beleza! Que dinheiro que me deu! Essa é uma máquina de cartão de cartão de cartão maravilhosa! Não pede senha! Não pede nada! Pode mandar ver o dízimo agora! Aê, sim! Aê, garoto! Aê, sim! Aê! Beleza! Mandei vários para o inferno! Me parece que essa história de faxineiros... Que é isso? Para querer fazer igual... É assim que faz! Pois é, né, gente! Ah, louco! Cotoco! Cotoquinho! Cê tá, é louco, maluquete! Ah, garoto! Esmão Piolho! É esse? Piololo! Eu acho muito engraçado esses aí, viu? Bom, pessoal! Passando os créditos rapidamente! Aperto no botão de passar crédito! Ah, garoto! Foi mais um jogo! Não foi nada fácil, gente! Cê tá, é louco, maluquete! E vai ter que trazer mais dois finais! Daí tá me levou no final do... Do garoto psicótico lá! Bob psicótico! Olha só quanta gente fazer um joguinho, hein! Cês pensam? Um joguinho mais ou menos aí! Uma porradinha, isso aqui! Mas, ó! A pancada de gente, né? A garota! A garota! Milton Taíba! Nilce! Gustavo! Eduardo Guilherme! Maurício! E vamos lá! A garota, moleque! Mariani! Tem o Mario! Jorge! Caçarola, hein! Fazer jogo no Brasil, principalmente, não é fácil! Fazer um jogo de videogame não é uma coisa fácil, hein! Cês pensam que... Cês vêem o negócio pronto... Não sabem! Acabou! Aí, gente! Então, esse foi o maravilhoso final! Vou ficando por aqui! Um abraço do seu amigo Paulo! E uma maravilha pra você!